Com alegria, vamos continuar o estudo do livro Consolador, que é o Espiritismo, na sua afenção, de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico, religioso e explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Vamos falar hoje sobre o dever. Os itens serão boa ação, acaso, atitude mental favorável, dever dos cônjuges, obrigação das mães terrestres, filhos incorrigíveis, ação dos pais na terra, a mentira, verdade com franqueza, auxílio espiritual, esclarecimento interior, os amigos espirituais e as queixas dos crentes. Sempre lembrando que crentes aqui não quer dizer um segmento religioso. Crentes são todos aqueles que acreditam, certo? Questão 185. Quais as características de uma boa ação? Resposta. A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem ou de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, parecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Questão 186. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírito cristão? Resposta. O acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica? No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso e no que se refere aos desvios e erros do presente. Melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar, conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Qual atitude mental mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Nos diz Emmanuel. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Questão 188. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? Resposta. O matrimônio, muito frequentemente na terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo, ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas, porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo dos domésticos, faz-se mistério a mais estranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Questão 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir, evangelicamente, os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Resposta No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos, através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes e concentrando-se às posições mentais, pois essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que, os das outras, ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrifica-se, de todos os modos, ao seu alcance, sem quebrar o padrão da grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável e que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é uma falta grave. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ela no lar o bom conselho, sem particialidade, o estímulo do trabalho e da fonte de harmonia para todos. Buscará a piedosa mãe de Jesus, o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que acercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no intuito sagrado da vida familiar. Questão 190. Quantos filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos? Como devem proceder os pais? Resposta. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes, com êxito, o campo da compreensão e do sentimento. Questão 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso de quem somos filhos? Resposta. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem esses filhos adultos que não lhes apreendam a palavra e a exemplificação os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma comparsas do passado adelituoso que é necessário entregar a Deus de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar nos espíritos onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mistério que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo burio oculto, constituído por sofrimento, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Questão 192. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Resposta. Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. A mentira é a ação capciosa, que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. a essa atitude mental da criatura, é das mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Questão 193. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza, Rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Resposta. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada ser humano ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com a qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração, que retém uma parcela maior, está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Ainda aqui, podemos examinar os exemplos da natureza material. A nutrição de um menino deve conter substâncias mantenedoras da vida, mas não pode ser análoga à nutrição do adulto. A despreocupação desse assunto deveria levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. É, meus amigos, faço eu um comentário. Muitas pessoas questionam por que Jesus não disse isso ou aquilo? Por que Kardec não disse isso ou aquilo? Porque é preciso esperar o momento de amadurecimento do ser humano para que outras verdades possam ser trazidas. Questão 194. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Resposta. Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as expressões fraternas por progresso formal no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem no vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Questão 195. Como poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Resposta. Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar ao próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar que estaria satisfeito recebendo-os de um seu irmão na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplos aos outros. Com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto ao seu legítimo caminho. Questão 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Resposta. Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéreo a que o ser humano se acostumou como a um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. É, meus amigos, não podemos esquecer que estamos num momento de educar-nos. Então, os problemas que chegam até nós é para que a gente aprenda alguma coisa. Eu tenho hábito, quando chega uma dificuldade qualquer, eu me pergunto o que eu devo aprender com isso? Porque aí o problema passa a ser uma solução. Por hoje, ficamos por aqui. Aguardo todos nas próximas questões. Abraços.